Com a morte dos meus pais logo pude perceber O mundo é controlado pela força e o poder Experimento que me cerca me gera habilidade Com tons de vermelho feiticeira escarlate Controlando mente gerando perturbação Alucinando o inimigo alterando sua visão Lendo a mente do Stark eu vi a destruição Por isso ajudei outro com a sua criação Percebendo o erro que um dia foi cometido Resolvi lutar contra o verdadeiro inimigo Um ataque que nos cerca um perigo para a cidade Usando o meu poder pra ajudar a humanidade Sacrifício foi feito via morte do meu irmão Mas eu não deixarei que tudo isso seja em vão Ressurgindo novamente agora pronta pro combate Como vingadora feiticeira escarlate Sempre pronta pro combate Eu controlo meu poder Feiticeira escarlate Pros que estão ao meu redor não sofrer Sempre pronta pro combate Sempre pronta pro combate Eu controlo meu poder Feiticeira escarlate Os que estão ao meu redor não sofrer Vindo com os vingadores Vindo com os vingadores minha força se elevou Voando e servindo como escudo protetor A ameaça nunca acaba mas eu não vou me render Enquanto estiver viva todos quero proteger Uma explosão inesperada eu até tentei conter Mas nem tudo saiu como deveria ser Por causa da minha falha agora eu posso ver Muitos vão morrer se eu não plantei o meu poder Um erro cometido uma guerra que acendeu Digno de esperança controlando o próprio eu O medo se dispersa perante a sociedade Lutador agora luta contra a própria vontade No meio da guerra agora mostra o meu valor Sentimento expressa mostrando o seu fervor Leio sua mente o perigo é incerto Mais cedo ou tarde todos os homens se rebelam Sempre pronta pro combate Eu controlo meu poder Feiticeira e escalade Pros que estão ao meu redor não sofrer Sempre pronta pro combate Eu controlo meu poder Feiticeira e escalade Pros que estão ao meu redor não sofrer Amém Falou que estão ao meu redor não sofrer Você pode mandar fazer um excelente